Convido o decano do tribunal, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes e o mais moderno, sua excelência, o ministro Cristiano Zanin, para juntos conduzirem o Impossando Flávio Dino ao plenário. Aplausos Aplausos Podemos sentar. Convido o senhor Flávio Dino a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e a lei do país. Peço ao senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal, doutor Eduardo Toledo, para fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência, o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Paulo Gonê Branco, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, sua excelência, o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 31 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial da União, no mesmo dia, com base no artigo 84, inciso 14, da Constituição Federal. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais membros da corte, pelo senhor procurador-geral da República e por mim, Eduardo Toledo, diretor-geral da Secretaria. Vem, Eduardo Toledo, diretor-geral da República e por mim, Eduardo Toledo, diretor-geral da República e por mim, Eduardo Toledo, diretor-geral da República, Agora é sem volta. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro Flávio Dino. Vem, Eduardo Toledo, diretor-geral da República e por mim. Dito que os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin conduzam o novo ministro para ocupar o seu lugar na bancada. Obrigado. 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 Todos já sentaram? Como todos sabem, essa é uma solenidade muito simples e sem discursos. Eu apenas me limito a fazer uma brevíssima saudação de boas-vindas ao nosso novo ministro Flávio Dino, que é uma pessoa que é recebida por todos nós com imensa alegria, um homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos três poderes. Flávio foi deputado federal, foi senador da República, foi governador de estado por duas vezes, reeleito de maneira consagradora e talvez o que menos pessoas saibam. Flávio foi ministro da Justiça, portanto, esteve também no executivo e, embora uma faceta talvez menos conhecida do seu currículo, Flávio é juiz federal concursado, foi o primeiro colocado do concurso dele de juiz federal, portanto, também trafegou pelo judiciário e foi secretário do Conselho Nacional de Justiça na gestão do ministro Nelson Jobim, que também nos honra hoje aqui com a presença. E, na verdade, a presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. De modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria. A vida é dura, mas é boa porque nos dá o privilégio de servir ao país sem nenhum outro interesse que não seja de fazer um país melhor e maior. Essa é uma cerimônia simples, como eu disse. Música 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 Música